Muita satisfação que nós recebemos a notícia de que o nosso projeto, que foi implantado aqui no município no ano de 2019, está tendo resultado. Prova disso foi essa pré-seleção dentro dos projetos do COSEMES. O interesse em estar levando as profissionais que são as mentoras do projeto para estar mostrando para todo o Estado como é realizado. Aqui no nosso município. Bom, e como que funciona esta seleção, este dia de apresentação ali no COSEMES? Nós enviamos o trabalho dentro do período que foi estabelecido no edital e após aguardamos o resultado. E na semana passada, na quinta-feira, foi divulgado que nós estamos entre os 63 projetos e foram inscritos 187. Importante a gente lembrar e falar também um pouco sobre esse projeto que acontece aqui no município de Alto Garças. Como que é esse projeto de caminhada e superação, secretário? Devido à demanda alta que nós temos aqui no nosso município, dentro das áreas de atenção especializada, que seria fisioterapia, nutrição e psicologia. As meninas, as profissionais decidiram montar um projeto para melhorar o tratamento. E a partir do ano de 2019 foi montado, foi apresentado esse projeto dentro do Conselho Municipal de Saúde e foi aprovado. E desde então só vem aumentando o número de participantes. Prova disso, a gente observa muitos relatos satisfatórios e o aceleramento de alta quando essas pacientes participam do projeto e das sessões de terapia. E voltando a gente lembrar que projetos como esse mostram que a saúde não é só aquela questão de pronto atendimento, de unidade básica de saúde, é um lugar que abrange muitos espaços, secretário, em tudo a gente pode dizer. Sim, não é só o tratamento farmacológico, aquele que a gente vê tem contato direto com o médico. Não, a gente observa que essas mulheres, elas relatam melhora de autoestima. E não é um relato, são vários, porque vem acompanhado de perda de peso, vem acompanhado da conversa, da socialização ali naquele momento de uma hora, uma hora e meia de contato com outras pessoas. Então ali nós temos pacientes que desenvolvem crise de depressão, de ansiedade. O próprio sedentarismo, aquela rotina do dia a dia, onde aquele momento de uma hora e meia de descontração, vão lá também por prazer de estar ali e outras por obesidade, por problema de coluna, alguma disfunção. Oxumil, articular, vão lá pra ter essa melhora, né? Bom, secretário, é importante lembrar também os passos desse projeto, né? Vai ser apresentado no estadual e passando do estadual pode chegar a federal também? Sim, uma vez que elas apresentam e consigam passar pela banca de avaliação, elas estarão representando todo o estado, né? Não só Alto Garças, mas o Mato Grosso todo no encontro do COSEMES a nível federal. E eu quero aqui já deixar os parabéns e a satisfação de toda a administração de tê-las na frente desse projeto, que vem apresentando ótimos resultados para toda a nossa população, né? Obrigado. E em breve teremos a expansão dele para todos os bairros. Tchau. Tchau.